É isso aí Guilhima na área chegando mais uma vez com vocês Zonesto de São Paulo, Caracacite, Mano Eric chegando aqui pra rimar Talvez salve, licença pra chegar, licença pra colar, licença pra rimar O solo é sagrado e azade é leão, viu? É isso aí, vem com nós galera, respeito com a rapaziada Vamos lá então, é isso aí Chegando mais uma vez para rimar com vocês Trazendo o ritmo pesado da quebrada Em Solara da manhã, em Caracacite Já fiz os manos detonando no grafite E aí chega mais, vamos trocar ideia Colar na padaria, depois cair na boleia Já vejo o trem lotado, vindo de Itapevi Busão abarrotado, sempre passar por aqui Dias de quinta, sábado e de terça-feira Aqui na minha vila, ciência e ameixiras Que o carro da coleta logo vai passar O trampo desses manos, vamos valorizar E aí tem um pacote diferente, ali parece ser um feto Alguém largou por aqui E às vezes, muitas vezes, não se dá valor à vida Mais uma vida que se vai na periferia Se liga só, e o mapa marca Z, ó E quem colar só vai ter amor, nego É nóis por nós, sempre foi E se não for, não vai ter boi Não vai, não vai Se liga só, e o X do mapa marca Z, ó E quem colar só vai ter amor, nego É nóis por nós, sempre foi E se não for, não vai ter boi, viu Licença aqui, lá do oeste do mapa E aí, pretão, nós formamos um batalhão que ataca Que bate de frente e não se rebaixa por pouco Jesus guia, mesmo que em cada esquina brote vários loucos Tô atento com quem entra, tô atento com quem sai ligeiro Não passa nada, canalha, não ganha, passe livre, pai Nós some, Itapevi, São Remo Caracas e o pequeno Centro-Oeste e seus fundão Nós passe liso dos veneno O time já falou Favela sem amor Morre cedo até entendo a malandragem Mas por favor, com os menorzinhos Mas respeito quem era pra defender Passou a aterrorizar E ó que eu falo dos dois lados Então, só Deus mesmo pra salvar Yeshua tá aí pra proteger aqueles que ele ama Só que existe outra coisa mais sedutora que ele A dona Babilônia apresentaram o pai errado E os menino voltou a ser órfão Se revoltaram, perderam o amor Ganharam o ódio Bar lotado, trem lotado Almas vazias Se pá já foi premeditado Eu dou valor mesmo pra xia Que segura a responsa no peito Noite e dia Abre o ouro quebrada Que o tempo voa lá do oeste É somente pensante Quando eu disse, não foi à toa Se liga só E o mapa marca Z E quem colar só vai ter amor Negou É nós por nós, sempre foi E se não for, não vai ter Foi, não vai, não vai Se liga só E o X do mapa marca Z E quem colar só vai ter amor Negou É nós por nós, sempre foi E se não for, não vai ter Foi, viu Se liga só E o mapa marca Z E quem colar só vai ter amor Negou É nós por nós, sempre foi E se não for, não vai ter Foi, não vai, não vai Se liga só E o X do mapa marca Z E quem colar só vai ter amor Negou É nós por nós, sempre foi E se não for, não vai ter Foi, viu Tchau 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 Obrigado.